Música Quadra lotada e quase tudo pronto para o carnaval. Esse ano a escola de samba Mocidade Amazonense vai contar na passarela a história da migração dos nordestinos para a região. Luiz Gonzaga, 100 anos, o povo do nordeste que de repente sai da sua casa, sai da sua terra. Vem para as grandes capitais construir um novo Brasil. E a Amazonense vem falando desse povo, povo batalhador e contando a história do que acontece no nordeste, da saída e a chegada na capital. A Amazonense vai contar com cerca de 2 mil integrantes divididos em 15 alas. A bateria é composta por 180 ritmistas que seguem o comando há 18 anos do mestre Serginho. A bateria bem ensaiada, ela não é complicada. Quando pega a bateria bem ensaiada, você vai sair com 5 mil componentes e vai esconder certinho na avenida. A frente da bateria, a escola terá pelo quarto ano a pequena Janaína. Aos 11 anos, a rainha de bateria Mirim, samba como gente grande. É um orgulho estar na frente da bateria, principalmente da minha escola de samba, do meu coração. É a melhor sensação do mundo. Já a dupla Jacaré e Carlinhos são os responsáveis por levantar o público na passarela. Eles vão cantar o samba-enredo Oxente e Cabra da Peste, Mocidade Amazonense abraça os filhos do nordeste. O meu sertão, na rastapé do samba-meiro, Amazonense está no coração. Foi na década de 70 que a Amazonense começou a desfilar no Carnaval de Santos e desde então não parou mais. Atualmente, a escola de samba com sede aqui em Vicente de Carvalho é a única que não é santista. E a principal dificuldade é a logística. Isso porque esse ano são quatro carros alegóricos que precisam ser levados daqui, lá para a zona noroeste de Santos. Nós saímos daqui à meia-noite, conseguimos chegar no São Bódromo ao meio-dia para começar a reformar os carros. Então são 12 horas de trajetória daqui do Guarujá, pegando balsa, até chegar na passarela. Chegando na passarela tem uns empecilhos, acabam quebrando o carro. Então tem pessoas aqui que ficam quase 20 horas, correm para se trocar e para apresentar o Carnaval. Eu acho que hoje a gente conquistou um público bom em Santos, eu acho que a Amazonense fica muito feliz, que a gente só tinha um público aqui. Então ela sempre sai daqui com dificuldade, mas com a garra que a Mocidade Amazonense sempre teve. A escola tem dois títulos no Carnaval Santista e esse ano a expectativa é de garantir mais um. Chegando, Rio Grande, Jornal do Créu. Evimsical e esse ano a expectativa é da informática. Tchau.